Esqueça Os pecados meus Eu vou procurar esquecer O teu olhar fazer-te Por mais que eu possa sofrer Vou arranjar outra amante Tu cansado de te amar Só tens ódio e traição Com o tempo irás pagar As dores do meu coração Esqueça-me, esqueça Pelo amor de Deus A sofrer contigo Nos pecados meus A sofrer contigo Nos pecados meus É melhor Para nós os dois Traminar o nosso amor Que se arrependa depois Esqueça-me por favor Eu também vou esquecer Adeus Adeus Cabecita Nos pecados meus Nos pecados meus A sofrer contigo Nos pecados meus Eu também vou esquecer 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 A CIDADE NO BRASIL